Namastê, pessoal. Espiritualista não fala palavrão. Eu não sei porquê, mas eu tenho lido e ouvido bastante isso ultimamente. Não que já não ouvisse antes, mas agora parece que aumentou, sei lá porquê. Eu vejo isso bastante nos comentários de canais que eu acompanho sobre espiritualidade. E pra mim também, vira e mexe falam isso. Porque se esse não é o primeiro vídeo meu que você tá assistindo, você já deve ter notado que às vezes eu solto uns palavrão aí. Então eu vou falar o que eu penso sobre isso. Bom, óbvio que eu não sou dono da verdade. O que eu vou falar é opinião minha. Sinta-se livre pra discordar, desde que com educação. Porque tem gente que não sabe discordar sem ofender a gente. Aí vem nos comentários, não fala nenhum palavrãozinho, mas prega ódio de tantas outras maneiras, que no fim das contas você vê que o palavrão não é assim tão ruim. Mas também se isso acontecer aqui, no final só vai validar mais ainda o que eu vou falar no vídeo. Então, whatever. Bom, vários canais, vários espiritualistas famosos ou não falam palavrão. O Lárcio Fonseca, a Márcia Fernandes, o Saulo Calderon. Enfim, vários, vários. Até o Oxo falava palavrão, sabe? Então, é normal você ver gente dentro desse nicho, vamos chamar assim, falando. E óbvio, tem outros que não falam. A maioria porque não gosta. Tem um ou outro aí que só não fala palavrão porque tem medo de perder a discência ou espantar o público ou sei lá, mas fora das câmeras fala um monte, então... E, bom, a primeira coisa a se entender sobre pessoas que se auto-intitulam espiritualistas é que nós somos pessoas comuns e normais, vivendo na sociedade. Só isso. Muitas vezes cria-se uma aura de superioridade em torno dessas pessoas. Como se elas fossem escolhidas de Deus, iluminadas, que só reencarnaram aqui pra ajudar na transição. O que pode até ser verdade em muitos casos, mas, obviamente, que nem todos, né? Alguns são médiuns, outros são apenas estudiosos do assunto, como é o meu caso. Mas, sabe, essas pessoas vivem na sociedade igual todas as outras pessoas. Vivendo na sociedade, essas pessoas estão suscetíveis a adquirir hábitos que todas as outras pessoas na sociedade têm, o que inclui falar palavrão. O que inclui também ficarem bravos, nervosos, estressados, se enfurecerem de vez em quando. Isso tudo faz parte da experiência humana. A gente tem um corpo biológico que tem toda uma estrutura biológica e química. Um desequilíbrio nela pode nos levar a ficarmos estressados, xingar, sentir raiva, ficar ansiosos, sabe? Privação de fome e ou de sono, por qualquer motivo que seja, deixa as pessoas irritadas, ansiosas, entende? Então, a primeira coisa a se entender é isso. As pessoas chamadas de espiritualistas nada mais são do que pessoas comuns e normais, que não querem ser colocadas em nenhum pedestal. E sendo pessoas comuns e normais, obviamente, alguns momentos vão se estressar, vão ficar com raiva e vão falar palavrão. Quando a gente vem pra cá, a gente exatamente esquece de tudo e vai adquirindo um comportamento, de acordo com o ambiente no qual a gente vive. Quando a gente nasce, a gente nasce como uma folha em branco, que vai sendo preenchida. Obviamente que mais tarde dá pra lembrar de experiências de vidas passadas, ainda mais, enfim. Então essas pessoas vão ter reações que todo mundo tem. A gente vê isso até com os maiores mestres que já pisaram nesse planeta. Jesus mesmo ficava pistola, né? Quando ele entra no templo lá e expulsa os mercadores na chicotada, no pé do vidro. O cara ia em festa, tomava uns vinhão. O Buda mesmo, até 30 anos de idade, viveu num palácio, cercado de luxos, bebendo em festa, pegando a mulherada, teve filhos. Só depois que ele foi se iluminar lá, né? O Chico Xavier, né? Que era humildão, sabe? Tem aquele episódio que uma vez ele tava num avião e o avião começou a passar por uma turbulência. E ele ficou todo medroso, apavorado, né? Gritando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E todo mundo em volta dele assustado. Pô, se o cara que fala com espírito sábio que tem do outro lado tá com esse medo, imagina nós. Então, sabe, ele tava sujeito a isso, mesmo sendo quem era. E aí aparece o Emmanuel e dá uma dura nele. Fala, viu? Você não tá vendo que você tá deixando todo mundo apavorado, cara? Você que deveria tá dando o exemplo, mostrando a sua fé. E mesmo se for pra você morrer, pelo menos cala a boca e morre com a educação. Pô, grosso assim. O Chico Xavier contou esse episódio várias vezes em entrevistas. No filme dele tem também lá, né? E o Emmanuel também, pô, é considerado um espírito de luz. Espírito elevado. Então, até ele agia assim. Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu acho que eu vou morrer, mas eles não fazem como todo mundo. Eu vou morrer, eu vou morrer. Então, cala a boca e morre com a educação. Então, se até mesmo esses grandes mestres vivem a experiência humana com tal intensidade, riem, choram, se enfurecem, ficam com medo. Se até eles, pô, não é uma galerinha com canalzinho no YouTube que vai querer se policiar, né? Vai querer viver como um monge dentro de uma caverna, né? Só meditando o dia inteiro. E eu me incluo no meio disso. Não quero isso pra mim, não. Então, sentir tudo isso é normal. Nessa mesma linha de raciocínio, falar palavrão também é perfeitamente normal. Já começa aqui a proibição, entre aspas, do palavrão, é uma convenção social, apenas. Então, respondendo a pergunta que é título do vídeo, sim, espiritualista fala palavrão. Até porque espiritualista é gente como a gente. No meu caso, eu falo mesmo. Primeiro porque é meu jeito. Eu sou assim, eu prefiro mostrar quem eu realmente sou nos vídeos, sabe? Dar a cara a tapa, do que ficar fingindo aí que eu sou bonzinho, falar Ai, gente, olha como eu falo tranquilo, olha minha voz, muita paz, a merda, né, meu? Porque amanhã depois, sei lá, alguém me vê preso no trânsito aí, o indivíduo que tá na minha frente não andando, eu perco a calma, xingo. Aí pensou? E o pessoal fala, ah, olha lá, diz que é espiritualista, fala calminho no YouTube, mas eu comendo a vida real. Tá entendendo? Tem até um vídeo do Parafernália, que é assim, o padre fica preso no trânsito e ele começa a xingar. Diz uma coisa, qual o conselho você dá para os nossos ouvintes que querem manter a serenidade em suas vidas? Eu rezo, eu falo com Deus, é o que a gente deve fazer. Se alguma coisa ameaça me tirar da minha cama, eu rezo. Calma, Maria! Ô, irmão, você tá querendo me matar aqui, rapaz? Desculpem, então rezem. Moleque, garoto, eu mandei jogar água de bunda aqui no meu carro, sobe daqui. Não vou pagar essa merda não, que jogou fica aqui. Não, não. Caroto, sai daqui, eu não vou pagar não, filho da puta. Vamos daqui. Vai, pô, vai agora. Vai, deixa eu te abençoar, mas vai tomar no c... Da seta, da porra, da seta, vai virar da seta. Sabe, já me estressaram tanto uma vez que eu perdi a paciência, depois de muito tempo, que eu resisti pra caramba, mas aí eu perdi porque ninguém é de ferro, né? Aí eu mandei a pessoa a puta que eu pariu antes que eu me esqueça. E veio com essa pra cima de mim. Ah, mas você não pode ficar bravo assim comigo, você tem canal de espiritualidade. Não, velho, vou deixar você ficar me abusando por essa vida, tá bom. Sabe, então, eu sou da seguinte opinião. Não gosta de palavrão? Não fale. Acabou. Não gosta de determinada coisa? Não faça. Mas daí a querer impor pros outros não dá, meu. Ou mesmo fingir que é toda positiva? Também não. Ai, ela é toda boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Ela é jovem. Ela é, sabe? Ah, faz se fuder, sabe? Chata paca. Essa é a tal da positividade tóxica que tanto falam por aí, né? Eu nem tenho vídeo sobre isso aqui, eu acho, mas o termo em si já é auto-explicativo. Agora, aqui que entra uma questão que muita gente diz que não fala palavrão, porque isso atrai energia negativa. E, bom, se você vê o palavrão como algo negativo, sim, você vai atrair algo negativo. Agora, se você normaliza o palavrão, ele vai virar uma palavrinha simples. Ai, porque falar palavrão atrai energia negativa. Então não fale, pô. Deixa o fulano que tá falando aí que se lasque. Porque, às vezes, também a pessoa acaba atraindo muito mais negatividade julgando o próximo do que falando palavrão. Se sentindo superior a outra pessoa, se sentindo protegido, iluminado. Então, as pessoas têm o direito de não gostarem de palavrão, de acharem feio, chulo, vulgar, deselegante. Tudo bem. Mas o outro também tem direito a falar. E na sociedade de hoje, a maioria fala. Inclusive espiritualistas, que são pessoas normais, como eu já falei. Então é questão de saber se adaptar. Paciência. Agora, querer proibir o outro de falar não dá, né, meu? Ou deixar de assistir conteúdos maravilhosos aí na internet, porque o palestrante, a pessoa no vídeo em questão, sei lá, fala palavrão. Se o palavrão incomoda tanto assim uma pessoa, é porque essa pessoa tá com conflitos mal resolvidos dentro dela mesma. Agora, quem não gosta de falar palavrão, mas deixa o outro que fale à vontade, tá tudo bem, tá tudo ok? Aí sim, essa pessoa encontrou a paz. Mas uma coisa que eu garanto pra vocês, é que o mais perigoso mesmo é pessoas que só falam coisinhas bonitinhas, mas por dentro é só podridão. Sabe? Isso é perigoso. A gente vê muito isso hoje em dia, principalmente no meio político, né? Aqueles políticos que vêm com aquelas palavrinhas bonitinhas todas. A democracia, direitos humanos, ai, gente, igualdade, liberdade de expressão. Por dentro esse pessoal é só podridão e pensa o contrário do que pregam na frente das câmeras. E tem os que são o contrário também, que a gente vê que não prestam, que só pregam o ódio. Mas, pelo menos, são transparentes, né? Eles só falam merda, mas dá pra você ver realmente quem a pessoa é e ficar contra. Pior são esses lobos em pele de cordeiro aí. A falsa bondade, pra mim, é o lado mais nojento da maldade. Agora, uma pessoa do bem, gentil, que faz boas ações, que ajuda o próximo, trata todo mundo bem, mandar de vez em quando uns vá pro caralho, vá pra merda, me desculpa, mas essa pessoa não tá condenada, não. Como muitos pregam por aí. É normal. E quando a pessoa faz isso, não atrai nada negativo, porque não tá sentindo raiva, não tá vibrando ódio, não tá com pensamento em maldade. Só tá falando uma palavrinha, padrão, que faz parte do vocabulário dela. Entende? Não é o que se diz, é o que se sente que importa. O universo não entende palavras, ele só entende vibração. Uma coisa que, talvez, alguns que estejam assistindo o vídeo não saibam, que chegou recentemente no canal, aí, eu sei lá, é que eu sou ator. Inclusive, eu tenho outro canal, voltado pra humor, e lá eu falo palavrão pra caralho. Eu até separo os conteúdos exatamente por causa disso, né? Não só pelos palavrões, mas também pra mostrar um pouco dos meus dois lados, o ator e o espiritualista. Sem parecer que eu sou só um ou só outro. Mesmo assim, tem gente que de vez em quando sai daqui e vai lá, encher o saco, sabe? Procurar pelo novo. Mas mesmo assim, eu falo palavrão mesmo, e que vá merda quem me achar ruim. Tá incomodado? Faz favor, não me assiste, não. Mas aqui nesse canal, 90% do tempo, eu opto por não falar palavrão. Me respeito exatamente a quem não gosta. Mas de vez em quando, escapole, né? Me escapuliu. E eu deixo. Não tiro na edição, não, porque até fica mais natural. Ou em alguns outros vídeos, eu falo propositalmente mesmo. Não é que escape, é que eu tô falando mesmo. Pra não ficar sempre aquela coisa amassante, aquela mesmice, sabe? Não parecer que não sou eu que tô falando. Só narrando vídeo bonitinho, igual aqueles vídeos que só tem imagem, né? Então, às vezes eu solto mesmo. Mas pouco, né? É, mas voltando a essa questão que eu tava falando sobre ser ator. No teatro, quando a gente vai fazer uma peça, É essa peça que você queria? Às vezes no ensaio também, às vezes em toda reunião também, isso varia, dependendo da companhia. Mas no teatro, a gente fala merda pra desejar boa sorte. Merda pra alguns é palavrão, atrai coisa negativa. Mas no teatro, merda significa boa sorte. A origem disso, eu não vou falar aqui, senão vai tomar tempo, quem quiser, só dá um Google aí. Origem da expressão merda no teatro. Mas enfim, né? No teatro fala, sabe? Sempre com positividade. Merda! Entende? Então, a positividade ou a negatividade que uma palavra emana vai depender de uma série de fatores. Do contexto, da vibração, de quem tá falando. e sempre, claro, isso aqui vai contar mais do que o que sai daqui. As palavras por si só, elas não têm poder. Não têm. Elas são só um monte de palavras, uma do lado da outra amontoadas, um monte de símbolos. E a maioria dos palavrões, aliás, são palavras comuns, que tiveram o seu significado distorcido. Geralmente, porque passaram a associar com sexo, que é outro tabu também na nossa sociedade, que é necessário a gente debater sobre, né? Inclusive, um dos próximos vídeos vai ser sobre isso aí. Teve uma inscrita que pediu um tempinho atrás. Mas, sabe? Por exemplo, caralho. Caralho é o nome daqueles mastros que tinha nas caravelas antigas, né? Simples. Nesse contexto, não é palavrão. Não é ruim. Mas aí, passaram a associar o caralho lá, né? Com o... Né? E aí, a mesma palavra passou a ter significado negativo. Então, não é a palavra. É a energia, a egrégora em torno dessa palavra. Aliás, eu tenho um outro vídeo onde eu falo sobre a origem dos palavrões. Lá no meu outro canal. Eu recomendo que vejam. Eu vou deixar o link dele na descrição e no card aqui também. Depois vocês vão lá e assistem que eu garanto que vocês vão gostar, né? Lá eu esclareço de onde surgiram os palavrões, né? Originalmente, o que eles significam. Igual esse exemplo que eu dei agora do caralho. Mas, né? Enfim. Então, o palavrão pode atrair energia negativa. Pode. Não necessariamente ele vai atrair. Se quem estiver falando só estiver vocalizando uma palavra aleatória. Uma coisa é você falar um palavrão direcionado a alguém, né? Como xingamento. Isso sim, atrai coisa negativa. Não só pra pessoa alvo, mas pra você também, né? Ah, esse fulano é um filha... Né? Embora isso possa ser feito utilizando palavras normais também. Igual aquela mulherada que quando briga que chama a outra de fofa, né? Escuta aqui, querida. Por mais que essas palavras sejam bonitinhas, a energia de ódio que está sendo direcionada pra outra é a mesma de um palavrão ou até pior. Mas, como eu estava dizendo aqui, falar um palavrão direcionado a alguém tudo bem. Pode ser negativo, embora como eu falei isso dá pra ser feito com palavras bonitas também. Mas agora, quando você fala simplesmente por falar é diferente. Você bate o dedinho do pé na quina da cama na hora que acorda. Meu, ninguém vai recitar a um mantra. Ninguém vai falar a um pachamama indivíduo com desequilíbrio nos chakras. Não vai. Você vai mandar o ai, filha da puta, né? E está tudo bem. É normal. É até cientificamente comprovado que isso é saudável, que alivia. E mesmo se a gente vê por esse ponto de vista espiritual, de vibração, de lei da atração, você não atrai nada negativo. Pelo contrário, falando isso, você está extravasando e evitando atrair coisa negativa. E outra, você não está direcionando energia negativa para ninguém, né? Você está xingando quem? O seu dedinho? Você está xingando a cama. Está entendendo? Então, tem situações e situações. Tem gente que qualquer coisinha xinga. Se bem que xingar é diferente de simplesmente falar palavrão. Mas, como 90% dos xingamentos são palavrões, vamos usar como exemplo aqui. Mas tem gente que sabe e o telefone toca, o carro quebra, não está achando a chave, tropeça, aí xinga meio mundo, uma tonelada de palavrão. É lógico que vai atrair negatividade. Mas não é o palavrão por si só que vai fazer isso. É a pessoa que já está a pistola e se descontrola com muita facilidade. Eu tenho gente na minha família que é assim, que qualquer coisinha mínima está, ô caralho, ô puta que pai, sabe? Agora também eu falei palavrão, mas eu só estou imitando, dando exemplo. Então, não estou emanando negatividade. Mas eu também tenho gente na minha família que é o extremo oposto. E a gente sabe que nenhum extremo é bom, que quando está estressada chama Jesus, chama Nossa Senhora. Porque foi criada com essa ideia de que palavrão é feio, é ruim, e atrair coisa ruim. Mas a pessoa chama esses nomes santos com uma vibração tão baixa que acaba sendo a mesma coisa que falar palavrão. Reclama, sabe? Não acha a chave, o telefone toca, aí fica, ai meu Deus do céu, ai Nossa Senhora. Nossa, você sente a negatividade de longe. Talvez, até se a pessoa falasse um palavrão para extravasar, seria até melhor. Sabe? Eu imagino Jesus, a Nossa Senhora do outro lado, lá falando, o quê? Não vou acudir essa bucha aí não, deixa lá. Esqueci, lasque lá embaixo. Está entendido? Então, o que eu estou defendendo aqui com esse vídeo? Tem gente que vai falar, ah lá, o Junior está incentivando, pô, eu vou falar palavrão agora, todo mundo vai começar a falar, todo mundo vai atrair coisa negativa. Não. Não estou incentivando. Eu só estou dizendo que o palavrão por si só não atrai nada negativo. O que atrai é o pensamento negativo, a vibração negativa. E muitas vezes as duas coisas estão ligadas. A pessoa só fala um palavrão quando já está a pistola. Raramente alguém do nada está felicíssimo e do nada vai mandar alguém tomar no c... aleatoriamente. Uma pessoa só xinga, só fala palavrão numa situação dessa se ela já tiver uma vibração baixa ou uma tendência a baixar a vibração com facilidade. Então, o mais correto é buscar controlar as nossas ações diante dos problemas. Porque eles estão aí, problemas sempre vai ter, sempre vai existir. Agora, a nossa reação diante deles é outros 500. Eu, ultimamente, estou assim na minha vida, cara. As coisas dão errado, ah, deixa, paciência. Igual a Márcia Fernandes fala, a pessoa liga para ela e começa a reclamar que nada dá certo, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, ai, quebrou o carro. E aí ela responde, fala, quebrou o carro porque tem carro, caramba. Manda arrumar. Agradeça porque tem um carro, seja grato, porque muita gente quer ter e não tem. Quebrou? Quebra? As coisas quebram. Esses tempos atrás eu quase perdi meu celular e reagir dessa mesma forma. Eu saí com os amigos e é raríssimo eu perdi o celular. Nunca aconteceu, tirando essa situação. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Aí aquele desespero inicial, nossa, mais preocupado com dados do que com o aparelho propriamente dito, que está tudo logado ali, esse contato do Google, do YouTube, banco, então, perigoso. Mas, aí inicialmente, esse desesperinho, mas daí a pouco eu estava tranquilo. Não reclamei, não xinguei, não falei palavrão. Eu estava nessa. Perdeu, eu comprei outro. E esses dados aí, o celular tem senha, ninguém vai conseguir destravar não. Chegando em casa, eu entro por outro dispositivo, outro navegador e deslogo tudo e já era. Aí eu cheguei em casa, eu achei um site que localiza por GPS, né? Estava dando o endereço de casa. Aí eu falei, caralho, mas... eu fui lá ver, estava debaixo do banco do carro. E eu procurei, ligaram nele para mim e não estava no silencioso, a luz não acendeu, tinha cinco caboclo procurando comigo dentro do carro, ninguém achou, sabe? Ninguém viu, estava debaixo do banco o tempo todo. Não sei se é... Acho que era exatamente o universo me testando para ver a reação que eu ia ter, porque... Sei lá, não tem outra explicação. E minha reação foi tão de boa, perdi o celular porque tem. Mais cedo ou mais tarde ele quebra. Você perde, alguém rouba. E considerando que meu histórico com celulares é bom, meu score está lá em cima, eu nunca perdi o celular, nunca me roubaram. Eu fiquei, ah... Entende? Então eu estou assim ultimamente. E aí tem gente que vem me encher o caralho do saco porque eu falo palavrão nos vídeos. Ah, vai merda, sabe? O palavrão sozinho não tem poder nenhum. Agora, o palavrão trabalhando de forma conjunta com a mente, aí é outros 500. Sabe? Pensamento negativo, aí pode sim atrair coisa ruim. Mas quando eu falo aqui nos vídeos ou em qualquer outro lugar, são só palavras ao vento. Quando eu falo, eu não estou pensando no significado delas. Só é automático. Igual o ateu falando graças a Deus. O caba nem acredita em Deus, mas está falando algo que tenha o sentido de ainda bem. Eu espero que a ideia central que eu quero passar aqui tenha ficado clara. O palavrão atrai negatividade? Talvez. Dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo de quem está falando e, principalmente, dependendo do que a pessoa está pensando junto com o palavrão. Às vezes, você vai num lugar, viaja, você tem o mesmo sentido. Você fala nossa, esse lugar é muito bonito ou nossa, esse lugar é bonito pra caralho. O caralho sozinho nesse contexto não vai atrair negatividade, não. Os palavrões por si só não atraem negatividade. Agora, falso moralismo, cagação de regra sobre o que o outro deve falar ou não, sentimento de superioridade, porque, ah, o cara só fala palavrão, olha lá, olha o quão inferior a mim ele é. Tudo isso, sim, atrai coisa negativa. Então, não seria melhor focar nisso tudo e melhorar como pessoas antes de focar no que o outro está falando? Fica o questionamento aí. Já diz um ditado antigo e de muita sabedoria que as ações falam mais alto do que as palavras. Bom, até o próximo vídeo. Gratidão. Gratidão.